1, 2, 1, foi, tá, cá, tá, cá, tá, cá, tá, cá. Pedro, mas como é que faz pra ler dois pontinhos, cara? Que um pontinho já quebra o cabeça com a matemática? Dois pontinhos, então, aí que eu vou quebrar mais cabeça ainda. Aí que eu vou te falar uma coisa, meu querido. Você não tem que fazer conta nenhuma com os pontos, sabe por quê? Toda a nota termina quando começa a outra. Você só precisa saber quando começa essa. E como que você sabe como começa essa? Através do estudo correto dos padrões rítmicos de forma organizada, passo a passo. Que você aprende aonde? Aqui, comigo, no Instagram do Pedro Prazeres. No conteúdo gratuito do Pedro Prazeres. No YouTube com Pedro Prazeres.